Daqui a pouco a gente volta, bravo! Boa noite! No programa de hoje, eu tenho de frente comigo uma musa dos anos 80, que em 2004 continua impecável. Seu nome é Luciana Regina Vendramini. Filha de Genésio e Ivone, ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1970. Em Jaú, uma cidade do interior de São Paulo. Irmã de Miriam, Wagner e Christian, ela começou a fazer balé aos 3 anos de idade. Aos 15, a convite da Xuxa foi ser Paquita. Um ano depois, estampou as páginas da revista Playboy e se tornou um símbolo sexual. Fez alguns trabalhos como modelo, atuou em diversas peças de teatro, novelas, programas de televisão, além de fazer alguns filmes. Foi casada por 9 anos com o cantor Paulo Ricardo, do RPM. Hoje, namora o administrador Lizipo. Em 1997, ela começou a ter uns sintomas de uma doença chamada de transtorno obsessivo compulsivo, toque. E acabou se afastando do trabalho por alguns anos. Tratada, foi fazer teatro com Antunes Filho e atualmente está em cartaz com a peça 4 e 48, Psicose. E se prepara para viver o papel de Anitta Garibaldi no cinema. Ah, ela também estrelou as páginas da Playboy de dezembro. Boa noite, Luciana Vendramini. Boa noite. E continua uma linda menina. Obrigada. Você tem ido a Jaú, como é que se dá a sua ligação hoje com a cidade da sua infância? Eu vou bastante para Jaú. Assim, não na cidade, né? Eu tenho um sítio lá que eu fico com meus pais, meu sobrinho, agora ganhei um outro sobrinho. Mas assim, eu não conheço mais ninguém em Jaú, né? Mas a família mora em Jaú e vem ao sítio para se encontrar. É, que é pertinho, tipo 15 quilômetros, assim. Mas meu pai não sai de Jaú, assim. Ele adora Jaú, a vida, o ar que ele respira. Agora minha mãe não gosta. Não? Por ela, ela via para uma São Paulo da vida. Ela ama São Paulo, ela adora essa loucura, essa confusão toda que a cidade coloca para a gente. Você também? Eu amo São Paulo, assim. Eu sou completamente apaixonada por essa cidade. Às vezes eu fico no sítio e falo, ah, mãe, estou com vontade de ver aquela bagunça, aquele cheiro. Aí ela fala, eu também. Aquela poluição, aquele trânsito congestionado. Meu pai não, ele se irrita muito aqui. Você se lembra de que dessa sua Jaú na infância? Ah, eu tenho tantas lembranças. Assim, Jaú está presente nos meus sonhos, assim, sempre. Eu brinquei na rua, eu tive amiguinhos, o namoradinho. Eu escrevi na parede em carvão, foram reclamar na porta de casa. Minha mãe foi lá com o balde, eu pela orelha, lavar o muro que a gente rabiscou. Luciana, e... né? Eu me lembro muito, assim, de brincar com meninos. É que eu gostava muito de meninos, assim. Pelo fato de eles serem mais, sabe, mais largados, o papo era mais engraçado. Eu só tinha uma amiga, a melhor amiga. E o resto era tudo menino, as brincadeiras de menino. Continuou a sua amiga ou não? Ficou lá pra trás? Ah, é? Como é que ela chama? Luciana também. Ah, é? O seu pai é músico. O seu pai é músico. Professor de música clássica, sua mãe é dona de casa. É. Que tipo de educação você recebeu deles? Quer dizer, já vi que mamãe rigorosa, porque pegar... Ai, conheço isso. Pegar pela orelha, levar lá, vai, lavar, eu... Meu pai é mais, assim. Mais rigoroso ainda? Meu pai. A minha mãe, assim, ela é muito... Ela é muito aberta, ela é muito ingênua. Ela acha tudo lindo. Ela se encanta com as coisas. Meu pai, não. Meu pai é sério. Meu pai... A gente teve uma educação muito rígida. Eu disse pra ele, assim, que ele educou a gente tão... De uma maneira tão rígida, que depois que eu fui morar sozinha, eu não conseguia, sabe, sair. Eu tinha aquele eco dele. Porque era, assim, dez horas da noite em casa. Se a gente não tivesse em casa, ele ia buscar a gente num lugar horrível, com os braços cruzados, a cara carrancuda. E só deixava a gente sair ou no sábado ou no domingo, pra não atrapalhar o colégio. E um... E depois dos 14 anos, só. Antes disso, nem pensar em sair. Mas depois dos 14, você dá um pulo, assim, e os 16, você pôs a nua. Ele perdeu o cabelo ou não? Ele perdeu o cabelo. Ele sempre educou a gente, assim, começando a trabalhar muito cedo, ele sempre estimulou isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu comecei a dar aula de balé. Aula de balé. Você fazia balé desde que idade? Desde pequenininha, desde quando eu morava em São Paulo. Aí fui pra Jaú e entrei numa escola e fiquei até sair de Jaú. Mas como eu morava em São Paulo? Porque eu morei aqui até meus nove anos de idade. Você nasceu lá? Na Jaú, aí com 12 dias voltamos pra cá. Pra São Paulo, e aí você volta pra lá. Aí meu pai volta pra Jaú. E você fez balé porque era uma coisa que sua mãe achava que você devia fazer ou era uma coisa que você queria? Eu amava, eu ficava dançando pela casa, eu sempre, assim, empurrava os móveis e dançava pros meus pais, imitava as pessoas, imitava o que eu via na TV. Eu sempre fui, assim, a palhaça da casa, sabe? A palhaça é o artista da casa. É, naquela época era muito engraçada. Eu não sei, talvez o meu jeito, eu era magrinha, não tinha um physique de role assim bonitinho, né? Então eu era magra, cabelo escorrido, loira. E sempre gostava de fazer meus pais rirem, minha avó rir. Então era assim que eu chamava atenção dentro da minha casa. E o balé era um sonho, um sonho, assim, a postura, a elegância, tudo isso me encantava muito no balé. E meu sonho, né, foi crescendo, aí eu falei, eu quero um dia dançar com o Baryshnikov. Aí, enfim, bifurquei pra outras coisas, acabei conhecendo ele em São Paulo, assim, fiquei encantadíssima. E vocês foram apresentados, é isso? Não, não, não fomos apresentados, assim. Você ouviu dançando, foi isso? Foi. Mas aí você vira professora com tão pouca idade, de que forma? Sempre fui, assim, muito dedicada, no colégio, no balé, natação, tudo que eu praticava, assim. Já o não tem muito o que fazer, então eu me dedicava muito. E o balé era o meu sonho, assim, era o que eu queria pra minha vida. E comecei a dar aula muito cedo, porque estudando cedo, aí comecei a monitorar, aí, de repente, fui administrar uma escolinha de balé infantil, sozinha. Sua relação com seus irmãos sempre é formidável ou não? Até os 12 anos, muita briga, né? Muita, a gente brigava muito. Mas hoje, assim, é maravilhoso, assim. A minha irmã é a pessoa que eu mais amo, porque cuidou de mim. Eu cuidei dela e depois ela cuidou de mim. Eu tenho uma relação com meus irmãos, assim, maravilhosa, assim, muito boa. E aí, um dia, chega a Xuxa, Jaú, foi isso ou não? Ah, exatamente. Você conheceu a Xuxa, você viu a Xuxa, você trabalhou com ela num desfile, foi isso? É, ela foi desfilar em Jaú pra uma confecção infantil com crianças. E todas essas crianças eram minhas alunas, porque Jaú é pequeno. E a dona da confecção me convidou pra organizar o desfile, porque eu tinha jeito com criança e porque eu gostava que eu desfilava e que eu era muito criativa mesmo, assim, desde nova. Aí comecei a organizar e eu conheci a Xuxa, a Marlene, a mãe dela. Você era fã, você via o programa de televisão ou não era menina de ver televisão? Eu nunca tinha visto, porque nessa época era o primeiro ano dela na Globo. Então, quando surgiu o convite, eu ainda não sabia o que era, né? Mas eu faltei do colégio, falei, eu quero assistir, eu quero muito. Porque o convite de ir pro Rio de Janeiro já tinha me encantado, assim. Meu pai sempre foi muito... nunca deixou, né? Eu saí muito de Jaú pra... Pra lugar nenhum. É, ele sempre tinha medo, né? Muito nova. Mas eu sempre fui muito responsável. Na minha casa, no meu trabalho. E aí nós fomos pro Rio e acabei ficando. Nas férias de 86 eu fui pro Rio e acabei ficando já morando lá no Rio. E Paquita, ela fez esse convite a você lá em Jaú? Foi isso? O que que ela falou? Ela falou pra... Se eu não tava afim de trabalhar com ela no programa no Rio, que ela tava começando. E que ela tinha umas meninas que ajudavam ela no programa. Eu fiquei encantada. Você ajudou de fato, porque tem uma história que você só fez os programas pilotos. Pode ser ou não? Não, não. Não, você fazia o programa. Fazia. Durante quanto tempo? Oito meses. Eu fiquei pouco, na verdade, assim. Ah, e o que aconteceu? Eu acho assim, eu comecei a querer outras coisas, né? E estando no programa, eu já tava de olho no tablado. Da Maria Clara Machado. É. E isso não era muito permitido, você poder fazer tantas coisas sendo Paquita. Mas eu queria. Por que não? Porque eu... Muito tempo, né? Você tinha que se dedicar ali. A ser Paquita, é isso. A viajar. Não que fosse proibido, é que o tempo não permitia, é isso? E eu queria, de qualquer maneira, fazer teatro no tablado. Bom, você sai, vai fazer teatro e vive de quê? Eu, exatamente, mesada do meu pai, né? Mesada, luxo dizer, porque meu pai nunca foi de dar mesada. Ele sempre foi contra isso de dar mesada. Ele acha que tem que chegar e falar, ó, preciso disso, preciso de tanto pra comprar meu material escolar. Mas eu já tava no Rio e implorei pra não voltar pra Jaú. Tava estudando, tava fazendo colégio também. Ele queria que eu terminasse o colégio. Então ele me mandava um dinheiro, assim, pra sustentar, mas bem raso, assim. Você, quando foi fazer tablado, já sabia que aí era definitivo? Você ia ser atriz, é isso? Eu queria. Eu falei, é isso que eu quero na minha vida. Agora, como é que pinta o convite pra você prosar, pra playboy? Como é que isso é possível aos 16 anos de idade? É engraçado. Eu digo, assim, que realmente faz parte da minha história. Porque se eu tivesse que pensar hoje, seria bem diferente. Mas eu tinha muitos sonhos. Eu me imaginava num cenário Rio de Janeiro. E eu achava incrível aquelas meninas, todas descoladinhas, sabe? Eu achava o máximo. Eu fui criada em colégio de freira, aqui em São Paulo. E depois, em Jaú, fui estudar no colégio que meus pais estudaram. Com alguns professores deles ainda, sabe? Então, eu sempre fui muito assim, a católica, a avó leva na missa. Rio de Janeiro, pra mim, foi assim, o Calcutá, sabe? Eu me sentia, eu falei, gente, isso é vida. As pessoas vão à praia, vão pro colégio com biquíni por baixo, sabe? E eu me sentia uma pessoa bem desprendida. Quando surgiu o convite, foi até de uma pessoa que trabalhava na Playboy, o Jackson. Ele me viu em Ipanema e me convidou. E eu já estava fazendo alguns testes como modelo, alguns comerciais me chamavam. Quando dava tempo, eu ia e fazia. Ele já estava de olho, essas coisas, esses burburinhos que começam a rolar. E ele me convidou. Eu achei aquele convite, assim, de uma ousadia pra mim, virgem, novinha, com meu pai falando na minha orelha. Eu falei assim, não, é oportunidade, né, pra se autoafirmar, pra achar que eu sou bonita, pra achar que eu sou uma pessoa sem pudores, sem vergonha, não sou mais tímida. Mas isso era uma fantasia que eu criava e que eu achava que eu era isso. E aceitei o convite, assim, numa rebeldia mesmo. Mas você não podia, menor de idade? Podia, porque eu era emancipada. Você foi emancipada pra ir pro Rio ou você se emancipou pra fazer as fotos? Eu me emancipei em Jaú, quando eu comecei a dar aula de balé, pra poder receber meu salário. Meu pai dizia, vou te emancipar, pra eu não ter que ir toda hora. Você decidiu e ponto. Quer dizer, você não ouve nenhuma consulta. Papai, vai acontecer uma coisa terrível na sua vida, não. Eu decidi e comuniquei. Meu pai ficou muito assustado, eu não falava muito com ele. Minha mãe que ficava de porta-voz, assim. Minha mãe achou engraçado, pela minha história, ela fala, Luciana, isso em Jaú você sabe o que vai acontecer, né? Você praticamente deu aula de catecismo junto com as suas professoras, você participava da comunidade cristã. Minha mãe me deu uma alertada, assim, mas eu achei incrível, achei uma ousadia, assim. Bom, e não foi só em Jaú que a coisa repercutiu, repercutiu nacionalmente. Você sabe que eu tenho um marido que teve você como ídolo também sexual, né? É sério? É verdade. Tem filho, ela é de uma durabilidade impressionante, tem um filho apaixonado por ela, essa coisa toda. A partir deste momento, você vira uma estrela nacional, foi isso ou não? É, foi uma coisa, assim, eu nunca esperava. Porque, nunca mesmo, porque eu estava ali, naquele mundinho meu do Rio de Janeiro, que eu achava maravilhoso. E logo veio o convite para ser contratada da Ford, e uma agência aqui em São Paulo maravilhosa. E eu muito dividida entre o teatro e esses convites. Você tinha ganho também um concurso como modelo das Casas Pernambucanas, não foi isso? Exatamente, que na época era uma agência chamada Casting, que hoje, acho que a Riachuelo continua fazendo, né? Esses concursos. E eu ganhei como fotogênica, mais fotogênica, porque a altura não tinha, eu nunca pensei em ser modelo. Você tem que altura? Tenho 1,60. Eu sou pequena. O 1,60 parece maior. Você é, quer dizer, para mim é pequenininha, mas é uma média brasileira, 1,65 por aí. Você hoje, olhando a distância e vendo essa loucura que virou essa profissão, né? Que é o sonho de 9 entre 10 garotas, de 12, 13 anos. Você acha o quê dessa profissão para meninas tão novas? E você diria o quê a elas? Ah, eu acho muito complicado, porque eu comecei não tão nova, mas elas hoje começam com 13 anos. É um corte muito bruto na vida, assim, sabe? Porque eu deixei de fazer muita coisa, eu deixei de viver muita coisa. Isso eu tinha 16, 17 anos. E a gente sente falta, eu sinto falta. Hoje as pessoas me contam, né? Eu tenho amigos também com 20 anos de idade e eu fico encantada quando eles me contam que ficou com várias pessoas, que se formou, fez faculdade, né? Eu não tive isso. Eu não tive essa delícia de poder ir em festinhas, ficar com os meninos, né? Criar historinhas, namorinhos. Eu acho violento, assim. Foi violento para você? Foi. Você hoje tem consciência de que foi violento. Na época eu achei que fosse a melhor coisa da vida, mas isso com 19 anos a minha ficha caiu. Eu comecei a sentir muita falta de amigos de colégio, de amigos de infância, do meu pai, da minha mãe, das tias, das reuniões que a gente fazia todos os domingos. Isso foi a cair a minha ficha com 19, 20 anos. Mas aí eu vou dar um breque aqui, porque a história desta mulher, a história de vida é muito, muito impressionante. E na volta do intervalo tem mais Luciana Vendramini para falar do novo ensaio da Playboy, por exemplo, ou do período muito difícil pelo qual ela passou. Muito mais. Até já. Atriz Luciana Vendramini, de volta aos palcos da vida. Luciana, você começa, você se casa, você começa a namorar com o Paulo Ricardo, com que idade? 17. Eu me lembro de vocês o tempo inteiro, aos 17. 17 anos. Foi aí que começou a sua vida sexual? Ou já tinha começado antes? Não, foi com ele. Foi com ele? Casei virgem. Vocês ficaram 9 anos casados? 9 anos. Foi isso. Nesse período, você ficou trabalhando, você aí virou uma atriz conhecida também, não é isso? É, porque aí eu comecei a... Na época mesmo, quando eu trabalhava como modelo, eu já estava muito de olho no Antunes Filho, assim. E aí apareceu uma oportunidade para um teste de uma peça infantil, e eu fui fazer esse teste e acabei passando. Aí já complicou um pouco na agência, né, porque a peça fez sucesso, a gente começou a fazer apresentações para colégios, para, enfim, espetáculos fechados, assim. E aí eu comuniquei, eu falei, depois que acabar essa peça, eu quero fazer um teste no Antunes. Quero tentar passar no curso dele e tentar estudar com ele. E nessa época eu estava casada e o Paulo me dava muita força para fazer isso. Um casamento, um casamento que poderia ser difícil, quero saber se foi. Porque era um... ele era um super ídolo também, não é? Do RPM, estouradíssimo, e você a super ídola de todo mundo. Houve momentos muito difíceis ou não? Como é que vocês lidavam com essa notoriedade e com toda aquela juventude? A gente pensava muito igual, assim, de se esconder, assim, de não deixar isso virar uma coisa... de invadir a nossa vida. Eu insistia muito nisso. Ele tinha acabado o RPM. Já tinha? É, e eu estava começando, assim, uma carreira muito, muito boa. E ele estava começando a carreira solitária dele ou não? Ainda não. Uma entre safra. Foi bem nesse... Mas a gente se entendia muito bem, o que eu queria, a gente se identificava muito, muita afinidade. Então a gente falava, então a nossa vida vamos guardar só para a gente. E a gente conseguiu um ano, assim, ficar quietinho. Um ano? É, mas depois... Tem nove aí, tem oito para você me contar o que a gente passou em seguida. Aí depois... Aí o que aconteceu? Aí fomos morar juntos, casa, filho, porque ele tinha uma filha, ganhei uma filha de presente, assim, e queria ser a super mulher. Com quem você tem uma relação até hoje ou não? Não, não tenho. Não tem mais? Não tenho. Isso foi um casamento que acabou mesmo, é isso que você está dizendo? É, quando o meu casamento acabou, eu já estava começando a ter um problema que eu não sabia qual era. Que é a tal da história do toque. Exatamente. Eu achei que tivesse sido... é que você tem uma cara tão de menina que eu sempre acho que aconteceu tudo lá para trás mesmo, né? Na verdade começou com 18 anos, 19 anos, eu tive um... meu primeiro sintoma horrível, assim. Qual era? Desse transtorno... Que foi diagnosticado como síndrome de pânico, na época dava esse nome. Mas foi uma morte iminente, uma angústia muito forte, uma vontade de não sair de casa, de ficar quietinha no quarto. Isso, aos 19? Isso, aos 19. E aí, o que você fez? Eu queria muito grande. Aí eu falei, vou lutar contra esse sentimento que está me arrebatando, né? O que é isso? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito para cima, né? A pessoa de casa, a que dá conselho para a mãe, a que conversa com o pai, a que conversa com a irmã, a que dá conselho para os amigos mais velhos, que começou a trabalhar primeiro na minha casa e eu que comecei a trabalhar. Então, eu sempre fui muito corajosa, uma pessoa muito sem medo, assim, sem medo mesmo, não tinha. De repente, me deparar com esse medo, essa angústia, mas era uma coisa horrível, uma vontade de... eu ficava chorando o dia inteiro. Então, eu comecei a camuflar esse sentimento. Eu... Você fingia que estava bem? Eu fingia. E não contava para a minha família, porque... como que eu vou contar para a minha família? Nem para o Paulo Ricardo. Para ele, eu contava. Ele também não entendia muito bem. Não tinha conhecimento dessa... desse... desse leque psicológico, né? Que tem, né? Que o ser humano tem e que ele nunca passou. Então, era muito estranho para ele também isso. Em seguida, quais foram os outros sintomas? E aí, como eu não tinha muito o conforto das pessoas para entender a minha angústia, então eu comecei a esconder. Eu não falava, às vezes falava com a minha irmã, mas quem me ouvia muito era o Marcelo Paiva. Ele me ouvia muito. Marcelo Rubens Paiva. É. Aí eu contava as coisas mais a fundo, assim, para ele. Mas mesmo assim, lutando contra esse sentimento, já estudando com o Antunes, E aí, entrando mesmo dentro do ser humano, né? Porque lá a gente começou... eu comecei a ler muito Jung nesse processo, nesse primeiro ano que eu tive com ele, em 90. E aí eu comecei a escrafunchar tudo. Falei, bom, do Jung eu fui para Freud, Lacan, Gestalt, fui tudo. Para se entender? Para me encontrar, para me entender, para saber o que era isso que eu estava sentindo. Questionamentos mesmo que eu fazia da minha vida, que aí começaram... Tudo que eu fiz, né? Começou a vir e começou a apertar o coração mesmo. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu queria? Por que que eu fiz? E aí me falaram da psicanálise pela primeira vez. Você já estava com que idade aí? Estava com 19 anos. Ainda aos 19. Você foi fazer? Fui. Escondida. Mas eu queria saber como é que se deu esses... Como é que esses sintomas foram se acumulando a ponto de chegar onde chegaram em você? É, ele foi acumulando, na verdade. Apesar da análise, ele foi se acumulando? Eu parei de fazer análise. Porque não tive muito apoio. Porque o que que a análise, ela te coloca na vida? Uma mudança, um autoconhecimento. Ela te traz uma pessoa mais forte. Você não precisa tanto, né, ouvir as pessoas. Você fica uma pessoa mais segura. Ninguém gosta muito, né? É bom ficar dependente um pouco. E... Você está dizendo que você não teve o apoio do Paulo Ricardo na época para fazer psicanálise ou de qualquer outra... É. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí? E parei. Parei de fazer, mas continuando enlouquecida, buscando, lendo e conversando com pessoas que faziam. Aí eu me derreti, aí eu queria ouvir. E aí a coisa começou a se agravar, aí eu comecei a ter fobias. Do tipo? Tipo, lugar muito fechado, com muita gente. Eu começava a pensar como que eu vou sair daqui se tiver um tumulto, uma catástrofe, como é que eu vou sair daqui? Você não conseguia... Então, por exemplo, numa festa com muita gente, você não conseguia se distrair porque você ficava pensando em como é que eu vou sair daqui, é isso? Exatamente, exatamente. Aí medo de elevador. Aí comecei a ter medo de elevador. Um dia eu fiquei presa, mas aí passou, eu fiquei com 15 anos de idade. Aí, de repente, comecei a ter medo de elevador. Eu não subi o elevador sozinha, nem pensar. Falei, bom, se eu ficar presa aqui dentro, sozinha, eu não vou conseguir pular. Aí vem aquelas coisas de filme, né? Ficção. Então, a parede vai ter 10 centímetros de buraco, aí eu vou ter que ter alguém para me ajudar sozinha, nem pensar. Aí começaram a surgir outras coisas, assim, determinados lugares que eu passei mal, que começou a me dar medo, vontade de ir para casa. Aí eu não ia mais nesse lugar. Eu associava esse lugar como... Não é legal. Não é legal para mim. Eu associava o lugar àquela sensação que eu tive. Outro dia eu estava lendo que o Beckham, esse... O jogador. O jogador. Que ele tem uma coleção que a mulher contou. A mulher dele, a Spice Girl, contou, assim, que ele tem uma coleção de latinhas de cerveja ou de Coca-Cola, ou seja lá o que for, ou que ele toma mesmo. E que aí ele tira uma, enquanto ele não preencher aquele espaço de novo, imediatamente ele fica desesperado. Isto é um sintoma de transtorno? Eu comecei a ter isso. Ah, começou? Eu comecei a ter com mania de organização, tipo, de entrar, sair pelo mesmo lugar que entrei, né? Comecei a ter... E as pessoas achavam que isso era o quê? Superstição? Você achava que era frescura? Era o que as pessoas falavam, ah, esfrescura, ai, vai ler um livro, ai, você é tão bonita, você não precisa disso. Aí vem esses jargões, né? E eu não me conformava com isso, falava assim, poxa... Eu fiquei sabendo que houve um dia que você ficou... Houve um dia inteiro que você ficou parado num lugar porque tinha alguma coisa atrapalhando a sua travessia pra chegar na sua casa. É, aí eu já tava no auge mesmo, assim, minei a minha vida totalmente, já não consegui. Você acabou o casamento, evidentemente. Eu já acabei o casamento com esses sintomas. Já tendo isso, já sofrendo isso. Banho? Você tomava muito banho? Comecei a tomar... Nessa época o Paulo até estranhava, estava demorando. Mas eu não contava, eu dizia que eu tava... Eu comecei a não contar, porque não era compreendida, né? De uma maneira bacana. Era sempre, você é maluca, você é... Né, qualquer... O que que eram os seus banhos? Você tomava durante horas, é isso? É, ele começou assim, meia hora, quarenta minutos, uma hora, né? Isso com uns meses, né? Tipo, um mês tomando banho durante uma hora e vinte. Aí chegou a ficar dez horas. Eu cheguei a ficar dez horas no banho. Dez horas dentro d'água, é isso? De meu pai, aí meu pai já tava, minha família já tava comigo. De meu pai entrar no banheiro, abrir o boxe, me enrolar na toalha, abraçar. E eu chorando, crise histérica, porque não podia interromper o meu ciclo, lógico. E qual, e o ciclo era que você... Era de pensamentos. Enquanto eu não terminasse um determinado pensamento, eu não podia sair do banheiro, mas eu tinha que fechar a torneira na mesma sincronicidade do pensamento. Aí fechei a torneira, mas aí sem querer eu vi uma buzina de carro.